Era uma vez, mais um elo na corrente Era a sensatez, só sabia olhar pra frente Era cordial, era educado e sorridente Era tão normal, e achava que seria assim pra sempre Mas então derrapou, passou reto e não viu Depois acendeu novamente e sentiu ao fim contra trás Quanto mais se afastou, mais podia sentir Que queria parar e voltar Mas seguiu adiante e se fechou Se fechou Se fechou Se fechou Nega até morrer Mente olhando fixo pro espelho Tô aqui em doer Tudo aqui está Tô ficando velho Toda cor despodrou E a memória traiu Quantas velhas desculpas que você cuspiu Tentando acreditar É melhor esquecer Um pedaço de si E quebrar E quebrar E quebrar incompleto e vazio E negar um sentido maior que não Não conservador Não conservador Não conservador Tentando acreditar Mas então derrubou Passou reto e não viu Depois a ação novamente sentiu Algo ficou pra trás Quanto mais se afastou Mais podia sentir Que queria parar e voltar Mas seguiu adiante e se fechou Se fechou Se fechou Se fechou Lá 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 A CIDADE NO BRASIL Amém.